E como manda a tradição, hoje temos a nossa Ritinha em estúdio. Olá, estás tão gira. Muito obrigada, sabes que faltam 48 horas. Já estás a entrar no espírito. Já estou no espírito desde dezembro. Desde dezembro. E tu, Ritinha? Eu também, eu também. Sabes que o carnaval, eu nasci no carnaval, eu sou carnaval e... Vivemos, não é? Mesmo com isto do Covid. Mesmo o ano passado eu estive com as minhas meninas a ver a internet e as pessoas a passarem a música e tal. E pronto, não é? Foi o que foi. Foi o que eu... Olha, quem eu sei que também está muito entusiasmado e bateu-nos à porta e chateou e molindrou é um senhor que se chama Zema Trafona. Conhece? Zema Trafona. E vem cheio de energia. Vem, vem, vem. Vem, vem. Olá. Eu vou deixar-vos conversar. Oh, meu Deus. Eu vou deixar... Olá, boa tarde. Tudo bem? Mas é um Zé bem disposto, pelo menos. Boa tarde, senhora advogada. É um prazer, um prazeríssimo estar consigo. Igualmente, igualmente. Os meus primos reclamam um bocadinho, sabe? Para ser sincera. Reclamam? Dizem que a senhora advogada não... Pronto. Enfim. Mas olha, eu gosto... Eu tenho amor para espalhar, sabe porquê? Então. Porque isto acabou tudo. Ei, calma. Não, não acabou tudo. Passámos para o estado de carnaval. Não, passámos para o estado de alerta. Está a brincar? Não, não estou a brincar. Estado de alerta? Sim, agora estamos em estado de alerta. Olha, esse... Deixámos estar em estado de calamidade e passámos para o estado de alerta. Bem que os meus primos me avisaram que era muito tamanhosa esta advogada. Eu só estou a dizer o que é verdade. Era muito tamanhão. Obrigada pela contribuição. Ainda bem que concorda comigo. Ainda bem que concorda comigo. Então, mas diga-me lá o que é que mudou. Então, é assim. Deixou de vigorar a regra do confinamento de pessoas consideradas contactos de risco, difetados. Agora, só os casos positivos é que têm obrigatoriamente de ficar em casa. Também terminou a recomendação do teletrabalho. Deixaram de existir limites, o que é muito bom, pelo menos para os nossos restaurantes e bares. Deixaram de existir limites de lutação nos estabelecimentos, equipamentos e quaisquer outros locais abertos ao público. Agora, só se tem que apresentar um teste negativo à SARS-CoV-2, em visitas a lares e em estabelecimentos de saúde, salvo quem tenha o certificado de recuperação ou a dose de reforço da vacina. E o certificado digital, agora só passa a ser exigível no controle de fronteiras. Por isso, já são muito, muito boas notícias. É muito positivo esta advogada. É jurídica. É pocachinho. É o que eu digo. Não é pocachinho. Bem que os meus primos me avisaram, senhora advogada. Senhor Zema Trafona, você estava tão bem disposto. Pois estava, já me tirou boa disposição. Então, mas eu estou-lhe a dizer as regras que estão. Tem uma implicância com a minha família que eu ainda não percebi. Não há um... Os seus primos são chato. Afinal, o que é que se mantém? É assim, mantém-se o uso de máscara. Você já tem a máscara toda, não é? Não percebe porquê. Exato. O uso de máscara continua a ser exigido nas mesmas circunstâncias em que eram exigidas. Sim. Por isso, onde é que continua a ser obrigatório o uso de máscara? Por exemplo, nas salas de aula, vamos ver se, entretanto, isto acaba ou não, nos transportes públicos, nos transportes individuais e remunerados de passageiros, nem veículos descaracterizados, nos espaços públicos, nos recintos desportivos, ainda que ao ar livre, entre outros. Ou seja, o uso de máscara na rua já não é obrigatório há vários meses, atenção. Mas mantém-se a recomendação do seu uso em caso de grandes aglomerados. Ok, então, mas é assim. Eu até me tiro a já o gosto, esta advogada. Então, mas quando é que isto alivia tudo, afinal? Olha, sim, a indicação que deram, superiormente... Já se está a descartar, diga lá. É que as restrições ainda vão permanecer e só devem ser levantadas quando Portugal atingir um indicador de 20 mortes por milhão de habitantes a 14 dias. É este o critério. Então, mas é assim. Vá lá ver se a gente se entende. Sim. Ó a senhora advogada. Diga lá, senhora. A advogadinha. Diga. Vem e o carnaval, não é? Afinal, quais são as regras para a cidade da folia, para Torres Vedras? Para Torres Vedras, que é o que nos importa neste momento, não é? É o que é o que você está à espera. Por Deus, vá. Por amor de Deus, vá. É assim. Houve, entretanto, um edital que saiu da Câmara muito recente, mas que, entretanto, a nossa Presidente da Câmara já fez o anúncio ontem à noite. Então, é assim. Vai haver um alargamento dos horários dos bares e restaurantes, o que é muito bom para o nosso comércio e para estes serviços e vai ser até às 4 da manhã. As discotecas vai ser até às 6 da manhã. E pode haver música na rua até às 3 da manhã. Já não é nada mau. E pode também haver balcões de venda virados para a rua, ok? E, entretanto, também vai ser permitida a venda ambulante, mas só na expo-torres. Só de consumíveis de comida e de bebida. E é só na expo-torres. Já não é nada mau. Olha, eu estou que nem posso. Então? Desculpa, senhora advogada. Aqui que ninguém nos ouve. Não, nunca ninguém nos ouve. Aqui que ninguém nos ouve. Isto mais vale passar o carnaval da sua casa, senhora advogada. Nós também temos muita animação. A minha casa é sempre uma animação. Ah, então posso ir? Pode, então não pode. Nós vemos-nos todos mascarar também. Fazemos uma festa. Espera aí, espera aí, ó advogada. Estou a ligar para os 10. Primos! Pronto, Rita, estás tramada. Tu estás tramada. Olha, deixa-me só fazer aqui uma ressalva. Porque estavas a dizer, não é? Que os horários dos bares e da música, que era até às três da manhã. Mas ao domingo... Ao domingo? Não é. Ok. Esqueceste de dizer isto. Esqueci, esqueci. Desculpa. Ah, perdão. Porque ao domingo os bares estão abertos. Mas estava lá, mas estava lá. Estava lá. Eu é que não li. Ao domingo os bares estão abertos até às três da manhã. Isso. E há música na rua? Não há. Não há. Não há permissão. Portanto, olha... Ah, irmã e maquinha advogada, estás a ver? Foi, olha. Estiveste atento à lição. Estiveste atento à lição. Estiveste atento à lição. Até porque é o NFM 93.8 no Instagram, está lá tudo também. Pois é, pois é. Olha, vejam, vejam também. Olha, Ritinha, obrigada mais uma vez. Vemos-nos no carnaval, na minha casa. Beijo. Ficamos à espera. Beijo. Até já. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.